Para você, usuário da internet, o governo federal quer melhorar o serviço da banda larga fixa no Brasil. E para isso, a colaboração do consumidor será fundamental. Existem 19 milhões de pontos instalados no país e 12 mil voluntários serão selecionados pela Anatel para medir a velocidade da internet que é oferecida pelas operadoras. Essa modalidade que foi montada para aferir a velocidade, por um lado, vai ajudar as empresas a... Vai aumentar, inclusive, a competição entre as empresas, porque a comparação vai levar o usuário a falar não, eu quero ir para a outra que está oferecendo mais. Os primeiros dados serão divulgados em dezembro deste ano e vão orientar as melhorias para o setor. Para outras informações, ligue 1331 ou acesse www.anatel.gov.br.